Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Didática Tech. Nessa aula, nós vamos aprender os primeiros comandos com Python, bem para iniciante mesmo, bem devagarinho, passo a passo. Nós vamos aprender a programar, iniciar nossa jornada com o Python. No último vídeo, nós fizemos a instalação do Python usando o Anaconda e ao instalar o Anaconda, a gente instalou junto o Jupyter Notebook, que vai ser a aplicação aqui, onde nós vamos escrever os nossos códigos Python e rodar os nossos códigos Python. Então, se por acaso você não tem o Python instalado e entrou nesse vídeo aqui querendo aprender a programar em Python, primeiro você tem que instalar o Python, instalar aqui também o Jupyter Notebook, que vai ser a interface que a gente vai utilizar aqui nesses vídeos. Pode utilizar outra IDE também, se preferir, mas aqui eu vou usar o Jupyter Notebook porque ele já vem instalado junto com o pacote Anaconda, que nós já instalamos, e também porque ele tem uma interface bastante amigável para iniciantes. Então, eu deixei relacionado aqui em cima o vídeo anterior, quem quiser, quem ainda não instalou, pode ir naquele vídeo e fazer a instalação e depois pode voltar aqui para a gente começar a executar nossos primeiros programas com o Python, ok? Então, qual vai ser a primeira coisa que a gente vai escrever aqui de linguagem de programação? A primeira coisa que a gente vai aprender vai ser a imprimir uma mensagem na tela, tá? Primeiro eu vou executar aqui a função, mostrar como ela funciona e depois eu vou explicar. Então, tu pode executar tudo o que eu for fazendo aqui, tu pode fazer também na tua máquina aí, está aí imitando. Então, pode escrever assim, print, abre parênteses. Quando tu criar aqui só o abre parênteses, tu vai ver que o Jupyter Notebook automaticamente vai criar o fecha parênteses para ti, isso é uma coisa que ele vai facilitar a tua vida, tá? Aí tu abre aspas, pode abrir uma aspas simples aqui, e ele também vai criar a segunda aspas já para ti, tá? Isso é uma funcionalidade mesmo aqui do Jupyter Notebook, vai te facilitando a tua vida. E aí tu vai escrever aqui dentro uma mensagem. Eu vou escrever aqui, ó, Olá Mundo, tá? Escrevi minha mensagem, escrevi meu código, agora eu vou rodar esse código. Eu vou clicar aqui em Run e pronto, ele imprimiu na tela Olá Mundo, tá? Então, essa é a funcionalidade aqui, no caso, a função de imprimir algo na tela. É a função print, tá? A maior parte dos comandos em Python, o próprio nome em inglês diz o que a função faz, tá? Então, isso acaba ficando um pouco intuitivo assim mesmo e facilita a nossa vida. Isso é uma vantagem do Python. O que essa função está fazendo? Nada mais do que simplesmente imprimir uma mensagem na tela. Para isso, a gente precisou escrever a função, abrir os parênteses e colocar dentro a mensagem que a gente quer dentro das aspas, tá? A aspa aqui, ela pode ser uma aspa simples, pode também ser uma aspa dupla, tá? Não faz diferença aqui nesse caso, também vai imprimir do mesmo jeito. Eu vou usar aspas simples aqui, que me agrada um pouco mais visualmente. Eu escrevi Olá Mundo porque, quem nunca programou algo antes, tá? Geralmente, qualquer linguagem de programação, a primeira coisa que se faz é imprimir a mensagem Olá Mundo, tá? É meio que uma tradição assim, tá? No mundo da programação. Mas eu poderia escrever qualquer coisa aqui usando o comando print. Eu poderia escrever aqui, sei lá, didacticatec, né? Sem ser tendencioso aqui, didacticatec vai imprimir do mesmo jeito aqui essa mensagem, tá? Didacticatec. Qualquer coisa que eu quiser escrever aqui, ele vai imprimir isso na tela, beleza? Por meio da função print. Ok, mas vamos supor que eu não usei as aspas, tá? Eu escrevi print só, mas eu não coloquei a minha mensagem. Vamos dizer que eu queria dizer Oi, tá? Oi, mas eu não coloquei entre aspas. Eu só escrevi assim Oi. O que vai acontecer? Vamos ver. Opa, deu uma mensagem aqui, ó. Essa aqui é uma mensagem de erro, tá? Então, aqui já estou apresentando vocês para a mensagem de erro. Quando veio esse vermelhinho aqui escrito NameError, só que isso significa que houve algum erro com o código. Aconteceu uma coisa que ele não estava esperando aqui, tá? Então, ó, está dizendo aqui, ó, o que está explicando aqui sobre o erro? Aqui embaixo vem uma explicação sobre que erro foi esse, tá? Então, está dizendo aqui, ó, Oi. Oi não está definido, tá? Isso aqui está na prática, tá? O que significa isso é que ele está achando que Oi é uma variável, tá? Nesse, daqui a pouco, nos próximos vídeos eu vou explicar o que é uma variável, como é que se declara variáveis e tudo mais. Mas aqui essa mensagem de erro é porque como a gente não colocou aspas, ele está achando que Oi não é uma mensagem que a gente quer imprimir na tela. Ele acha que Oi é uma variável que a gente quer imprimir. Então, por isso, como a gente não declarou essa variável ainda, não fez nada com ela, ele simplesmente não encontrou essa variável para imprimir. Por isso que ele falou que ela não está definida ainda, tá? Não precisa se preocupar com isso porque daqui a pouco eu vou explicar o que é uma variável. O que eu quero dizer aqui é que se tu faz alguma coisa errada no código, ele vai te dar uma mensagem de erro, tá? É isso que tu precisa entender nesse momento. Se fizer qualquer coisa errada aqui, vai vir uma mensagem de erro. Dependendo do erro que tu cometer, ele vai tentar te explicar aqui o que foi o erro. Geralmente, a mensagem de erro dá um bom norte sobre o que a gente precisa fazer para corrigir o nosso código, tá? Então, não se preocupe de receber essa mensagem de erro. A primeira coisa que um programador tem que aprender a lidar é com mensagem de erro. Não ficar desesperado. Isso aqui não significa que o teu computador vai explodir nem nada, tá? Isso aqui só significa que tem alguma coisinha ali no código que está errada que tu deve ali corrigir e tudo vai funcionar, tá? Então, fica tranquilo. Tu vai se deparar com muitas mensagens de erro. Qualquer programador, na hora de compilar os seus códigos, acaba vendo mensagem de erro. Isso é super normal. Só são detalhes que tu tem que ir lá e corrigir para daí a coisa funcionar, tá bom? Então, ok. A próxima coisa que a gente vai fazer aqui vai ser imprimir mais de uma mensagem na tela. A gente poderia ter escrito mais de uma mensagem. Vamos imaginar que eu escrevi aqui oi, tá? E também escrevi aqui uma outra coisa. Tudo bem. Tudo bem, tá? Então, são duas mensagens. Eu poderia colocar as duas aqui dentro do meu print, tá? E vamos imprimir isso aqui e ver o que acontece. Ó, ele imprimiu as duas mensagens. Mas, se a gente for reparar aqui, ó, ele não deu esse espaço aqui, ó. Eu tinha dado oi, fiz um espaço e depois botei tudo bem, né? Botei as duas entre aspas, ó. O oi entre aspas e o tudo bem entre aspas separado. Ele acabou imprimindo as duas juntas. Por quê? Porque ele só está imprimindo aquilo que está dentro das aspas. Se eu for reparar aqui, ó, dentro dessa asso só tem oi, não tem nenhum espaço. E aqui, não tem nenhum espaço também. Então, ele acabou juntando as duas, ó. Ele imprimiu essa e depois imprimiu essa. Como não tinha nenhum espaço, imprimiu sem espaço. Isso aqui, ó, que está entre as duas, ele não considerou. Isso aqui, ó, isso aqui não está considerando. Porque ele está considerando o que está dentro das aspas, tá? Por isso é importante se ligar aqui. Que são as aspas que dão o meu comando aqui, nesse caso, das mensagens escritas, né? Dentro do print. Como eu estou dentro dessa célula aqui, ó. Quando eu dou um run, ele está rodando o que está dentro da célula, tá? Então, aqui eu vou dar mais um run de novo nessa célula e ele vai imprimir de novo aqui. Eu dei um espaço maior aqui entre as aspas. Isso aqui não vai fazer nenhuma diferença. Quer ver? Vou dar o run de novo. Pronto, não mudou nada. Agora, vamos fazer diferente agora. Vamos deixar aqui pertinho. Mas eu vou dar um espaço dentro das aspas, ó. Depois do oi, eu vou dar um espacinho. Agora, ele vai imprimir oi e um espaço. Porque isso aqui está dentro das aspas, ó. Vamos ver, ó. Ó, agora sim. Oi e um espaço. Tudo bem. Então, aqui só vai mostrar, né, para entender o que ele está imprimindo. Ele está imprimindo o que está dentro das aspas somente aqui, tá? Nesse caso das mensagens. Eu poderia deixar aqui, por exemplo, só o oi dentro dessa mensagem aqui e pegar o tudo bem e colocar isso em outro comando print. Poder colocar aqui embaixo. Se eu dar um enter aqui, tá? Ele vai para a linha de baixo. Eu posso escrever um código muito grande aqui e depois rodar, tá? Dentro da mesma célula. Então, se eu escrever aqui print e botar agora aqui o meu tudo bem, ó, e imprimir isso daqui, ele vai colocar um em cada linha aqui, ó, oi, tudo bem, tá? Então, eu posso encadear aqui e colocar vários códigos aqui, né, dando enter, escrevendo várias coisas aqui, depois botar para rodar, que ele vai rodar tudo junto. Então, por que ele colocou oi primeiro e depois tudo bem, ó? Oi, tudo bem. Por que ele não fez o contrário, botou tudo bem e depois oi? Porque o programa, né, a linguagem parto, ela faz uma leitura sequencial. Da esquerda para a direita, de cima para baixo. Ou seja, é como se a gente fosse ler um texto, né? A gente lê da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então, é dessa forma que ele faz a leitura, tá? Então, ele primeiro leu o comando print oi, ele leu isso, então ele primeiro executou isso. Depois, ele executou a linha de baixo, que é um outro comando de imprimir aqui, tudo bem. Por isso que o oi ficou impresso primeiro e depois tudo bem, porque ele é uma linguagem sequencial, faz uma linha de cada vez. Esse conceito também é bastante importante, tá? Porque tudo que a gente estiver escrevendo, ele vai fazer uma linha de cada vez, ok? Legal, agora a gente pode também aprender aqui já, nessa aula ainda, como se escreve um comentário, tá? O que é um comentário? Um comentário é uma observação dentro do código que o programa não vai executar, porque ele sabe que aquilo não é um código, é apenas um comentário. Então, por exemplo, tá? Eu poderia colocar aqui, ó, isso é um comentário. Coloquei aqui um hashtag, o sustenido, né? Como quiserem chamar. Botei isso aqui, ó, e escrevi do lado, isso é um comentário. Quando eu coloco esse código aqui, ó, isso aqui torna todo, até ficou cinza aqui, né? O Jupyter Notebook colocou em cinza, para facilitar mais ainda visualmente. Quando eu faço isso, automaticamente o que vem depois desse asterisco aqui, ele considera como se fosse um comentário, tá? Naquela linha. Então, aqui embaixo, se eu escrever, de novo aqui o Command Print, né? Botar um Oi aqui, ó, e botar para executar, ele vai só imprimir aqui o Oi e vai ignorar isso aqui que eu escrevi em cima, porque é só um comentário, tá? Vai ficar ali salvo, ó, mas ele ignora. Agora, o que aconteceria, vamos tentar fazer isso aqui na sala de baixo aqui, ó, o que aconteceria se eu fizesse isso e tirasse esse asterisco aqui, ó? Deixasse assim, ó, olha só, vamos ver o que acontece. Ih, é a mensagem de erro, ó, porque, ó, é uma sintaxe inválida, ele não entendeu o que é isso. Meu Deus, o que é isso daqui, né? Não dá para entender nada do que tu fez. Porque isso aqui foi um texto que eu escrevi e eu queria só deixar como um comentário no código. Imagina que eu estou escrevendo um código bem grande e daí eu quero colocar aqui uma observação, por exemplo, ah, essa aqui, estou criando, né, vou escrever aqui um baita no texto para explicar o que o comando de baixo faz, tá? Então, eu deixo como um comentário para quem for ler o código e entender depois. Então, é super útil colocar comentários ao longo do código, a gente faz isso usando esse asterisco, daí o programa ignora, né, e não considera o que vem depois. Inclusive, se eu usasse o comando print aqui, ó, e botasse ele com o comentário, né, com o asterisco antes, ele não ia imprimir, ó, ele só foi um comentário, então ele não imprimiu, ele entendeu que isso aqui era só um comentário, não é um comando, tá? Então, sempre que tiver o asterisco, ele vai considerar, não importa o que seja aqui do lado, ele vai considerar que é um comentário, tá, naquela linha. Beleza? Então, só para fechar esse vídeo aqui, a gente pode fazer aqui no Python também operações com números, tá, contas numéricas. Então, eu posso botar aqui, ó, por exemplo, o comando print, né, de imprimir na tela, eu posso botar para imprimir quanto é 5 mais 6, por exemplo, tá? Então, eu boto aqui para rodar, 11, imprimiu a minha resposta direto, tá? Então, ele executa operações matemáticas, ele funciona como se fosse uma calculadora, tá, aqui, então eu posso fazer qualquer conta aqui, no próximo vídeo eu vou mostrar como se faz operações numéricas, tá? Inclusive, o Jupyter Notebook, né, já vou até adiantar aqui, no caso de contas aqui, eu não preciso nem botar o print, eu posso só escrever aqui, ó, 5 mais 6, e ele já vai imprimir o resultado como se fosse o comando de print, tá? Nem todas as aplicações, as IDEs, entendem isso daqui, tá, diretamente com uma resposta, o Jupyter Notebook é uma delas, tá? Então, eu gosto sempre de boa prática, né, usar o comando print, que daí sim eu sei que vai funcionar, em qualquer ferramenta que eu estiver utilizando, vai funcionar, ele vai imprimir certinho, tá? Então, eu vou tentar usar essa boa prática, assim, sempre de usar um código que eu sei que vai funcionar em qualquer lugar, não somente no Jupyter Notebook, tá? Então, gente, por esse vídeo era isso, já tem bastante coisa aqui que a gente aprendeu, faz aí no teu computador tudo isso que eu fiz aqui, né, pra tu praticar também, sentir na prática a coisa funcionando, e no próximo vídeo a gente vai seguir aprendendo quais operadores aritméticos, né, pra contas matemáticas que a gente pode usar aqui dentro do Jupyter Notebook, tá? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!